Olá pessoal, estamos de volta! Aqui para fazer o que? Panqueca no banheiro! Então nós vamos fazer. Aqui está uma mistura, a gente colocou. Dessa vez eu fiz coquinho, fiz meio copo de panqueca, de panqueca mix, com meio copo de leite e um ovo. Um ovo, por que? Porque eu li a panqueca aqui só para o Noah. Dois, mas é para você? É, um pedacinho. Pode colocar as cores. Ele quer colocar branco, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, vamos ver... Isso aqui, depois a gente pega. Vamos ver, vamos ver... Porque no outro vídeo não tinha branco. Uhum... Mãe, acabou? Não, não acabou. Não? Mãe, não acabou não. Não, não acabou não. Colocou? Sim. A gente vai misturar. A mulher... Está no chão. Está no chão. Depois a gente pega. Porque tem que misturar bastante. Enquanto isso, pode colocar as outras coisas. A gente vai misturar. Mãe, você mexe isso. Mãe, você mexe isso. Tá bom. Quanto isso deu... Eu não vou colocar aqui. Um pouquinho só. A cor é muito forte. A cor é muito forte. Se eu precisava, porque é... Que cor bonita. Azulzinho. Agora o vermelho. Agora o vermelho. Mas esse vermelho eu acho que é preto. Está bem escuro. Mas vai ficar legal. Acho que vai ficar cinza. Um... Uau. Ai, vai ficar vermelho. Que a nossa vermelho acabou. Então... É para fechar adequado. Tem que fechar para cá. Mãe, agora eu não sei onde vai o verde. Você quiser colocar junto com o branco? Ah, pode. Tá igual o bientene, porque tem que ter verde no bientene, tem que ter verde, senão não é bientene, tá bom, tá bom? Mas fica muito forte, tá com verde bem forte. Abra aqui, ai não, não, não é isso, não. A neta quer pegar em tudo. Não, é para o outro lado. É para o outro lado, é para abrir, e para esse lado é para fechar. Agora mexe. Mexe. Pode usar meu aqui. Só tá ficando cinza. Que legal. A neta tá com sono. Agora só falta uma coisa. Vamos ver e olhar. Vamos ver e olhar. Eu tô verde. Uau! Tá verde, verde. Tá muito bonito. Agora a gente tem que escantar a panela e começar. Peraí, deixa a mamãe fazer. Rapidinho. Vou colocar mais ou menos um fogo médio. E aí depois quando a panela esquentar um pouquinho, a gente abaixa o fogo. Vou pegar a mantilha. Não tem madeira? Não. Não pode passar. É doido. Tá doido? Tá doido. Pode passar manteiga. Eu tô ganhando. É doido também. Agora eu vou pegar a seringa, tá? Ah, sim. Você pode pegar a seringa, por favor. Pegar a seringa. Pegar a seringa. Tá bom. Tá tão blurry. Good job. Eu travei água. Ops. Eu travei água. Eu travei água. Isso. Eu pego um pouquinho. O que é isso? O Benton tem que ficar com o pente. Eu vou fazer primeiro o Benton. Aí eu... Eu vou colocar... Tem que ficar com a mamãe também. Tem que ficar com a mamãe também. Quando tem água. Tem que ficar com a mamãe. Tem que ficar com a mamãe. Tem que ficar com a mamãe. Eu vou colocar o fogo. Quando tem água. Parece... Parece... Quando parece... O fogo. Aí parece o água. Falta a mamãe. Não é difícil. E aí... Uau. A cor tá ficando bem legal. Isso de cinza, com branco e verde. Né, Neita? 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 Neita. Eu quero pegar no fogo. É? Tô querendo? Não sei. Pode não, tá bom. Aqui, enquanto isso, a mamãe vai pegar um pratinho pra gente pôr tudo. Ai, tem que pegar também a Ana. Pra poder tirar. Deixa eu colocar tudo. Ainda não. Vou colocar tudo aí. Vai ficar uma panqueca muito, muito, muito grossa e muito grande. Isso não é bom. Essa é uma panqueca fininha. Boa de comer. De passar Nutella. Estou fazendo uma fininha. Só mais uma e tá bom, tá? Pra essa panqueca. Senão não vai ficar... Vai demorar muito. E vai algumas partes embaixo que você queimar. Tá bom. Tem que colocar tudo? Tá bom. Só esperar. Quase pronto. Estátua. Estátua? Uhum. Estátua? Não. Tem que colocar... Então, gente, agora eu vou passar pra outro vídeo, porque esse vídeo tá ficando bem comprido. Então, a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. Não esqueça de dar o seu like. De dar o seu like. Mãe. Pante. Pante. Não, não. 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 Pante. Tchau, tchau.